Fala galera! Nessa semana nós temos o evento dos dados, o evento grande aventura que trouxe diversas novidades com a manutenção que tivemos na terça-feira. Neste vídeo específico eu vou falar sobre o evento dos dados e o que nós temos de novo neste evento que é tão legal e que muita gente gosta de aproveitar ele por diversos motivos. E vamos começar então aqui com o nosso evento mostrando qual é o nosso conjunto de itens de moda dessa semana. Então percebam, nós temos esta montaria que é um pato muito legal com esse óculos daquele meme que todo mundo conhece juntamente com várias pombas, vários outros passarinhos e peixes que ficam andando ao redor do pato. Então vejam que montaria diferente, eu acho que é uma das montarias que eu mais gostei e que eu mais me diverti vendo ela desde que eu comecei a jogar este jogo, certo? Então galera, este é o conjunto de moda. Nós mantemos esta roupa juntamente com este cabelo bem extravagante e este chapéu que nada mais é do que um passarinho tocando violão. E isso não é a única mudança que nós temos em relação aos itens de moda. O que nós temos também é que agora as montarias que estão vindo no evento dos dados, elas são montarias vermelhas. Ou seja, lá no nosso sistema de montarias nós estaremos convertendo 25% dos atributos da carta que estiver alocada no slot se utilizarmos uma dessas montarias vermelhas. E algo muito interessante que eu comprei na minha conta é que nós temos a versão desta montaria vermelha junto com o item para o avanço da montaria para a versão rara. O custo desta montaria avançada é de 4 mil diamantes. E aí o que vai mudar é que nós teremos este pato ouvindo música com este rádio aqui do lado. E além disso, quando utilizamos esta montaria vermelha rara, nós desbloqueamos os atributos de uma linha extra lá no sistema de montaria, certo? Então, galera, resumindo sobre a montaria é isso. Nós também temos mais algumas coisinhas como, por exemplo, este item que muda, que altera as pegadas do nosso personagem. E o nosso acessório de costas nada mais é do que estas três pombas, esses três pássaros que ficam voando ao redor do seu personagem, certo? Agora, galera, outra coisa que muita gente notou é que nós temos novos livros de guardião aqui na roleta. É isso mesmo. Agora está disponível por uma moeda de prata todas as versões dos livros de guardião que nós temos no jogo na versão no nível 6. Então, por exemplo, agora nós temos este guardião novo que vai atribuir ao seu personagem 2% de bônus de ataque. Então, isso ficou bem legal porque nós também temos 2% de coerção neste livro em específico aqui. E agora todos os livros de guardião Shining estão disponíveis. Mas algo mais interessante ainda é que nós temos a versão com o livro no nível 6 e também com o livro no nível 8. No entanto, o custo para comprar um nível 8 é uma moeda vermelha. E aqui, ao invés de nós ganharmos, então, os 2% de ataque neste mesmo guardião, nós estaremos ganhando 4% e o mesmo para, por exemplo, aqui, coerção. Então, nós estamos pegando o livro nível 8 destes guardiões, certo? E para finalizar, galera, no servidor com o level cap 118, nós temos a adição de um novo guardião Shining disponível na loja da roleta, que é a borboleta. E essa borboleta, como vocês já sabem, ela vai atribuir ao seu personagem um bônus de 3% de coerção, o que vai deixar o seu personagem ainda mais forte e ela tem o custo de 2 moedas de prata, certo? Galera, muito obrigado pela presença de todos neste vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima e valeu!